O lixão de Unaí encontra-se nesta situação, cheio. A estrada que dá acesso a fazendas e chacras foi totalmente coberta. Uma situação que tem deixado quem trabalha e mora do outro lado indignado, como é o caso do Sr. Antônio. O pessoal da limpeza joga dentro da estrada e não tem como passar nem de carroça, tem criança que sempre estuda também, e não tem nem de carroça para criança vir estudar também. E tem muitos fazendeiros que vivem de trazer o leite na cidade, aí você está na estrada com o lixo todinho, aí não fica sem como a pessoa passar. Aí eu queria que eles tomassem providência sobre isso aqui, sobre essa limpeza aqui, para não acontecer de não jogar dentro da estrada o lixo. O senhor já chegou a reclamar na empresa que faz a coleta? Já reclamei lá na empresa, os caras fazem xingar a gente, reclamam por causa do caminhão quando vai descarregar aqui, eles fazem xingar a gente também. Este outro senhor, Manuel, realiza a entrega de leite todos os dias em Unaí. Também reclama e pede que uma providência de limpeza seja tomada o mais rápido possível. Está difícil porque tem que passar na estrada, está tudo tampado, e dá uma volta grande demais. Tem muito tempo que essa situação está assim? É, desde quando choveu, vem quando ele joga, né? Limpo, joga. Tem o trator, mas não está resolvendo, tem que arrumar o trator, não está arrumando, né? E o senhor está esperando a solução, porque dar a volta é bem longe. É mais longe, e está tampado lá na frente também, né? Na outra descida, está tudo tampado lá. E o senhor que tem que estar passando várias vezes ao dia, está tendo que cortar aí pelo meio do mato, porque não tem como passar. Já tem que passar no meio do mato, não tem como passar, hoje ele passa no mato, né? Aqui tem que trabalhar, né? Não pode ser tampada, né? Tem muita gente para baixo. Acabou prejudicando um monte de gente que mora lá do outro lado. Tem menino, tem criança, tem as coisas para arrumar para baixo aí, né? Tem dois carroceiros também que passam na mesma estrada, está passando, é dando a volta aí.